O gargalo das pessoas, o que impede a pessoa de avançar é o autoconhecimento. Você pode ter todo o recurso, você pode ter todo o dinheiro, você pode ter todo... Você é autodisposição. Enquanto você, de fato, não ativar a tua identidade, saber quem você é de verdade, você sempre vai ficar batendo cabeça. Porque as questões mal resolvidas em você, você vai projetar nos outros. Então o cara que é inseguro porque ele sofria bullying na escola, ele vai projetar sua insegurança na vida dele. O cara que teve carência emocional, ele vai trazer isso pro âmbito empresarial. O cara sempre vai misturar, vai bananar as bolas, enquanto ele não atingir uma maturidade emocional de autoconhecimento. Então a pessoa que sabe os talentos que ela tem, ela sabe que ela é boa, qual que é o próximo passo pra todo mundo que tá ouvindo e tá assistindo? Autoconhecimento. Por isso que o Despertar, ele foi o curso que mais destravou as pessoas. E todos os outros treinamentos, mesmo vendas, marketing, tudo que eu me coloquei a fazer pra ajudar as outras pessoas, teve como base o Despertar, que eu sabia como que fazia o cara destravar. Eu sei que, por exemplo, Ah, Tadeu, eu tenho vergonha de colocar a cara na internet. O cara é bom. Você conversa com ele no offline, o cara é top, o cara fala bem pra caramba, o cara é maravilhoso. Só que na hora que liga a câmera, ele trava. Na hora que vai falar em público, ele afina. Não é sobre comunicação. Não adianta se ensinar comunicação pra esse cara, porque o autoconhecimento, ele é a base. A comunicação está acima do autoconhecimento. A técnica sempre tá acima. Se a pessoa não estiver bem resolvida com ela, você pode dar a melhor técnica do mundo. A técnica você vai dar pra uma pessoa destravada. A técnica você vai dar a melhor técnica do autoconhecimento. A técnica você vai dar a melhor técnica do autoconhecimento.